O coral afinado iniciou o dia de comemorações em homenagem aos 30 anos do Centro de Amparo Nossa Senhora do Monte Claro. A instituição foi fundada em outubro de 1989 pelos padres Carlos Humberto Camargo e Henrique Elling, que pertenciam à paróquia Nossa Senhora do Monte Claro em São José dos Pinhais, no Paraná. O objetivo era criar um espaço que pudesse ajudar e amparar crianças em vulnerabilidade social. Foi então que a paróquia adotou a causa e ajudou na construção deste espaço, que hoje é o Centro de Amparo Nossa Senhora do Monte Claro. A entidade oferece vivências culturais, sociais e pessoais, além de buscar fortalecer os vínculos comunitários. Hoje nós temos oficina de capoeira, oficina da fanfarra, oficina de xadrez, apoio pedagógico, música, nós temos artesanato e também o nosso trabalho com o meio ambiente, com a cidadania. É pela generosidade de voluntários como a Neida que a instituição atende 280 crianças e adolescentes. Há 20 anos, ela colabora com o Centro de Amparo. O fato de eu ser professora, então, já me trouxe para um lugar que tem a ver com educação. Eu conheci o Centro de Amparo porque eu frequento a igreja aqui, e daí eu fiquei sabendo do Centro de Amparo e nós trabalhamos fazendo o que dá. Ninguém tem compromisso, somos voluntários mesmo, não posso naquele dia, não posso ajudar como agora. Eu se vejo lá que a mesa foi montada em pouquinho tempo. Por quê? Porque as pessoas têm aquela disposição para ajudar. Durante a solenidade, a celebração eucarística foi presidida pelo Bispo da Diocese de São José dos Pinhais, Dom Celso Antônio Marchiori. Nesse Centro de Amparo são acolhidas crianças que, se não estivessem aqui, nós nem podemos imaginar onde que estariam, o que estariam fazendo, como que estariam crescendo, como que estariam se desenvolvendo. Aqui elas recebem um carinho especial, uma atenção especial, e além daquilo que recebem nas suas escolas, elas recebem uma complementação na sua educação integral. Não somente nas matérias normais das escolas, mas nas questões, por exemplo, de fé, na afetividade, numa verdadeira promoção social. Legenda Adriana Zanotto